Quando o paciente não responde ao tratamento, o que fazer? Dentro da FANHUA MEIJI, Medicina Tradicional Chinesa, nós buscamos sempre a participação do nosso paciente, mas existe algumas resistências, às vezes físicas, às vezes psíquicas, que nós compreendemos entre a Medicina Tradicional Chinesa, que é um processo. O corpo tem alguns bloqueios e, principalmente quando a pessoa está vivendo de uma forma patológica durante muito tempo, a buscar essa saúde. Então, significa que o corpo está reproduzindo a patologia e quebrar o ciclo da patologia pode ser complicado, doloroso, resistente e até gerar um processo natural saudável no nosso paciente. Então, como terapeutas, nós temos alguns pontos, principalmente dentro da FANHUA MEIJI, que é a formação em psicossomática, que ativa esse fluxo biodinâmico no corpo, onde se quebra o fluxo da patologia para se começar o fluxo da saúde, o fluxo vital. E esse processo, para algumas pessoas é mais fácil, para outras pessoas é extremamente prazeroso, para outras pessoas é sofrido. E respeitar o processo processo de cada um dos nossos pacientes é essencial para o processo de terapia. Então, o que eu indico a você, terapeuta, é respeitar o processo do seu paciente, buscar a FANHUA MEIJI para estimular essas emoções, esse fluxo para estimular a saúde do teu paciente junto no seu processo, para ele aumentar a sua adesão. E é dessa forma que nós aplicamos a Medicina Tradicional Chinesa na vida prática. nós aprendemos isso no Hospital Oriental e podemos praticar na nossa clínica você e no seu espaço com o seu paciente. Então, busque sempre essa integração entre você, o seu paciente e a técnica. E veja qual é o nível de abertura do seu paciente, o que precisa ser trabalhado nas suas psicoemoções, fisiologia clínica e desenvolvimento funcional, para entrar na prática do tratamento e começar a ter o resultado que você tem como objetivo. Isso é o mais importante que o bem-estar do nosso paciente e o nosso sucesso clínico em conjunto. Na verdade, eu sou Mayra Cordeiro, Mestre de Medicina Tradicional Chinesa e Japonesa. Bem-vindos à Kailin Integral aqui no Japão. Muita gratidão. Acompanhe a página e compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário que é muito importante entender e conversarmos. Temos essa interação entre terapeutas, entre profissionais da saúde. Gratidão. tchau, tchau. Obrigado.